O motorista de aplicativo é rendido por um bandido. Na fuga, ele acabou batendo o carro e o acidente foi feio. Põe no ar. O acidente envolveu este veículo que faz transporte via aplicativo de celular e a caminhonete da Secretaria de Saúde de Curitiba. Desta vez, a causa da batida não foi por conta da imprudência e muito menos falha mecânica. O motorista de aplicativo via celular foi chamado em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, para atender a um passageiro. O destino seria exatamente nesta rua aqui, Domingos Antônio Moro. Quando ele chegou no local, ele foi surpreendido com uma faca no pescoço. E ali, ele reagiu e houve toda uma confusão dentro do carro. Muito assustado, o motorista contou detalhes dos instantes em que passou de perigo nas mãos desse criminoso. Ele entrou no carro, normal, eu ia levar ele para a rua Cavalo Barão, na rua Kellen, em São Francisco, Curitiba. E ele anunciou o assalto aqui. Puxou a faca? Ele puxou a faca, anunciou, falou que era um assalto. E eu me espantei nesse momento. Nessa que eu me espantei, o meu pé foi logo no freio, automaticamente. E aí houve a colisão contra o veículo. Eu segurei no braço dele, a faca chegou até a tocar no meu braço aqui. Segurei no braço dele, empurrando a faca para frente, para longe do meu pescoço. E a faca caiu da mão dele. Nessa que caiu, ele conseguiu se desprender do meu punho e correu, empreendeu fuga. Em patrulhamento, essa equipe localizou um indivíduo que teria sido o autor desse roubo, praticando um furto qualificado, uma residência, aqui na proximidade. Então, algumas testemunhas localizaram esse autor aí do roubo, do furto também. E já estavam tentando contê-lo ali fisicamente. Quando a viatura chegou, conseguiu fazer a abordagem. E diante dessa abordagem, foi trazido o indivíduo aqui para o local. A vítima reconheceu ele e está sendo encaminhada agora para a central de flagrante. É aquele remedinho de sempre, né? É borracha, camburão e cadeia. E agora que se acerte com a justiça.